Olá, Lezar, outra pergunta papagaiada por aí o tempo todo, né? Ellen White marcou alguma data para a volta de Jesus? Essa pergunta é bem interessante, porque muita gente faz esse tipo de comentário, né? Algumas pessoas demonstram realmente nunca ter lido Ellen White, né? E aí quando elas chegam para criticar, ah, vocês adventistas, no sétimo dia, vocês marcaram a data para a volta de Jesus. Ellen White marcou data para a volta de Jesus. E eu vi uma vez um camarada que ele comentou que Ellen White marcou uma data, depois marcou outra, depois marcou outra. E aí como não deu nenhuma, aí ela parou de marcar. Rapaz, qual foi a Ellen White que esse camarada leu? Porque eu tenho muitos inscritos de Ellen White. E se você que está nos assistindo agora tiver interesse em ter, ah, eu queria ter acesso ao conteúdo de Ellen White. A igreja adventista não esconde, não. Então, você tem a possibilidade de ter acesso a todos os inscritos. Olha, se um dia Ellen White escreveu num pedaço de papel, assim, e caiu no chão, está lá no site. Você vai buscar no... vai estar em inglês, naturalmente. Mas, na White Writings, acho que é. Você vai encontrar todos os livros dela. Ou você bota Ellen White Books, você vai encontrar todos os livros dela disponíveis. Todos. Não tem só em inglês. Na verdade, tem aplicativos também que você pode instalar no celular, né? Ellen White Books, você comentou aí também do inglês. Tem em francês, tem em espanhol, tem em português. Então, a CPB tem um site também que é ellenwhitebooks.com.br, tem tudo ali em português. Quer dizer, a obra dela está disponível. Claro que os livros, hoje a gente sabe que os livros são insubstituíveis, né? Eu, por exemplo, fiz no celular, mas o livro é o livro, né? Então, eu estou em ponto. Enfim, você pode... Não é porque você não possa ter um livro, quem sabe, que você não vai ter acesso a esse conteúdo. Bom, mas, então, voltando. Talvez nem tudo que a Ellen White escreveu vai estar traduzido para todas as línguas, como no português, por exemplo, você não vai encontrar tudo traduzido. Mas, se você quiser tudo que ela escreveu, em inglês vai ter mais, assim, boa parte, uma porcentagem gigantesca do que ela escreveu, você encontra traduzido, sim, para o português. E você pode fazer a busca que você quiser. Você não vai encontrar a Ellen White marcando data para a volta de Jesus. Pastor, então, o que foi que aconteceu? Bom, o que foi que aconteceu? Nós tínhamos um irmão que veio da igreja batista. Ele nunca se tornou adventista do sétimo dia. É necessário dizer isso, porque algumas pessoas dizem, ah, os adventistas do sétimo dia, como Guilherme Miller, que marcaram a volta de Jesus. Guilherme Miller nunca foi adventista do sétimo dia, nunca aguardou um sábado, ok? Ele era batista, começou a pregar sobre a volta de Jesus para uma determinada ocasião. Guilherme Miller, inclusive, é muito respeitado. Até hoje, se você vai na cidadezinha, que é aqui perto de onde eu moro, onde ele começou o seu ministério, onde ele pregou, ele é respeitado. Ele era um ex-combatente, né? E ele era muito respeitado na cidade. Enfim, ele foi depois expulso da sua igreja. Ele não fundou uma igreja, agora eu vou fundar a igreja aqui, o nome da igreja é a igreja adventista. Guilherme Miller não fundou. Eles ficaram conhecidos como o movimento do advento, porque a palavra advento quer dizer os que pregam a segunda vinda, o segundo advento de Jesus. E como eles estavam pregando que Jesus voltaria, então, eles ficaram conhecidos assim. O Guilherme Miller, ele não marcou um dia específico, mas ele acreditava, sim, que Jesus voltaria em uma determinada ocasião. Posteriormente, um outro indivíduo chamado Samuel Snow, dentro do período, porque o Guilherme Miller achava que Jesus voltaria ali por volta do verão, de 43, isso não aconteceu. Ele ficou se perguntando qual foi o erro, o que ele tinha estudado errado. Isso aqui é um outro tema, a gente pode trabalhar depois sobre as 2.300 tardes e manhãs. E aí, então, Samuel Snow, esse cidadão, ele que foi quem projetou a primeira vez aquela data de 22 de outubro de 1844, que depois que Guilherme Miller olhou aqueles cálculos de Samuel Snow, disse, rapaz, não é que tem sentido, tem lógica essa datação, faz sentido isso aqui. E aí, eles, então, passaram a pregar. E o movimento que era conhecido como movimento milerita, ou o movimento do advento, cresceu bastante. Mas esfacelou-se quando houve um grande desapontamento. E esse movimento se esfacelou em três grupos. Um grupo gigantesco que acreditava que a data estava errada, mas o evento estava certo, era realmente a volta de Jesus, mas não era naquela data. Um outro que dizia que a data estava certa, o evento estava certo também. E um outro que dizia que o evento estava errado, mas a data estava certa. E o que cada grupo desse dizia? Vamos lá. O grupo que dizia, não, a data estava errada, mas era a volta de Jesus. Então, esse grupo continuou pesquisando e, não, vamos ver uma outra data aqui. Aí marcaram outra data, aí não chegou de novo. Aí marcaram outra data, aí não chegou de novo. Aí marcaram outra, aí esse grupo deixou de existir. Era um grupo bem grande, mas foi reduzindo, 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 e parou de existir. O outro grupo que dizia que a data estava certa, o evento também estava certo, dizia, não, Jesus voltou em 1844, sim. Foi naquela data ali, dia 22 de outubro, ele voltou. Só que ele voltou espiritualmente. Ele voltou no meu coração. Você não viu Jesus voltando, não? Não, então você está perdido. Você não viu Jesus voltando, a porta da graça fechou para você. E teve um outro grupo que tinha o quê? Sete, oito, nove pessoas. Um grupinho pequenininho que dizia, o que que aconteceu? O que que foi que aconteceu? Vamos ler a Bíblia, vamos voltar a estudar? Eles começaram a estudar novamente. E não Ellen White, um outro indivíduo por nome Iron Edson, que algumas pessoas diziam, Ellen White, botam na conta de Ellen White um monte de coisa que ela não falou, sabe? Não que ela não tenha aceitado, mas o Iron Edson, que teve um insight, ele estava andando no milharal, e ele disse, não, mas o texto de Daniel fala do filho do homem sendo introduzido na presença do ancião de Dias, e não vindo para a terra como Guilherme Miller entendeu. Então, não é a volta de Jesus. E aí, quando foram estudar o ritual do santuário, conforme nós já explicamos aqui no Adventismo Decifrado, eles viram que o ato de Cristo, o ato expiatório de Cristo, foi total, completo, suficiente na cruz, e é assim que os adventistas creem, mas o ritual da expiação não acabava quando o cordeirinho morria. Então, você tem o ato expiatório de Cristo na cruz, e tem o ritual da expiação. O ritual da expiação, ele dava continuidade, matava-se ali o bode, tinha também o cordeiro que era morto naquele dia, e o bode, e aí entrava no santuário, e aí ia fazendo toda a purificação do santuário. E isso acontecia uma vez no ano, no dia da expiação, que era chamado Yom Kippur. E aí, então, foi que Iron Edson disse, então, Cristo estava cumprindo esta fase no santuário celestial, como sacerdote, ele passa do lugar santo para o lugar santíssimo. Então, a data estava certa, só que o evento não era a volta de Jesus. Esse grupo que tinha nove pessoas, foi ridicularizado. O povo dizia, isso aí não vai para canto nenhum. Então, a igreja adventista cresceu, surgiu desse pequeno grupo de pessoas que estavam ali, desapontadas, que esperavam a volta de Jesus, e isso não aconteceu. Ellen White, nesta época, ainda não era, vamos dizer assim, conhecida. Ela tinha, por ocasião do desapontamento, 16 para 17 anos. Então, ela vai receber um chamado de Deus para o ministério profético. A igreja adventista, como igreja adventista do sétimo dia, vem à existência. Pouco tempo depois, 1860, por ali, 63, você vai ter a igreja adventista sendo oficialmente reconhecida como uma igreja. Então, a princípio, você tem um grupo de pessoas que vieram de um desapontamento. E esse grupo de pessoas tinha Tiago White, que era bem jovenzinho, ele vinha da igreja Conexão Cristã. Você tinha Leon White, que era metodista. Então, eram pessoas de várias igrejas, batista, metodista, entenderam? E essas pessoas se juntaram e foram estudar a Bíblia depois de uma situação de desapontamento. Você não vai ver a Leon White em nenhum lugar chegando e escrevendo assim, olha, Jesus vai voltar a diatar. Jesus, ela conta, sim, do período que eles vivenciaram, ela conta das experiências vividas ali, por volta de 1844, mas não foi ela quem predisse, não foi ela quem marcou a data, e não foi ela quem fez todo aquele estudo. Aquele estudo foi feito por Guilherme Miller, Samuel Snow, e houve, então, aquela grande pregação. Então, dizer que a Leon White marcou data para a volta de Jesus é uma falácia sem tamanho de pessoas que realmente não conhecem a história do Adventismo.